Por que a gente é tão diferente? De onde vem tanto desentendimento entre o homem e a mulher? Por que tanto preconceito entre povos e raças? Eu trabalho duro. A mãe trabalha duro. Minhas irmãs. Esses dois só se divertem. E você, pai? Você é muito bom em dar ordem nos outros. Para entender o presente, temos de voltar ao início. Essa torre foi ideia nossa. A ideia foi minha. Em janeiro, você não pode perder. Acabou, Adão. Gênesis. A nova superprodução da Record TV.